O velho descobriu o namoro, mandou o menino para Luz, para a cidade de Belo Jardim, aprendeu a rezar na casa do Pagocinho. E o caboclo ficou saudoso, uê! Hoje chegava aquela horinha das armarias, que ele ia buscar as criações, não tinha com quem conversar, apaixonado naquela roedeira, chegava no tronco do juazeiro, ficava até sentindo o cheiro dela. E aí cantava, cantava mesmo, se lembrando dela. Se caiu um pingo de orvai na mão dele, ele estava convencido que era o juazeiro chorando por pena dele. Juazeiro, juazeiro, me responda por favor, juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ai, juazeiro, ela nunca mais voltou, sim, juazeiro, onde anda o meu amor?